Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves. Esta sexta-feira decorre uma operação de testagem gratuita à população de Santa Combadão que queira ir voluntariamente até ao Centro de Saúde da cidade. Pedro Moraes, delegado de Saúde de Santa Combadão, diz que o foco desta testagem está nas pessoas que não têm sintomas e estão infectadas com o risco de passarem o novo coronavírus a outros. Enquadra-se na Estratégia Nacional de Testagem e num protocolo que a RS sempre tem com a Cruz Vermelha Portuguesa, tem equipes de testagem que fazemos manualmente, referimos e fazemos deslocar aos conselhos com taxas de incidência mais elevadas, mais preocupantes, no sentido de tentar enquadrar e tentar detectar alguns assintomáticos, que é o grande problema desta doença. Isto são testagens de âmbito mais populacional e também aí haverá positivos assintomáticos que podem estar em fase de contagiosidade e serem um transmissor sem que quer se apercebam disso. O delegado de Saúde esclarece ainda que a estratégia de vacinação não prevê que tenha de ser realizada como meio de controlar um positivo assintomático. Pedro Moraes é delegado de Saúde de Santa Combadão a justificar então a necessidade desta operação de testagem que acontece hoje, de manhã, em Santa Combadão. É uma testagem gratuita ao novo coronavírus. Quem quiser voluntariamente pode dirigir-se até ao Centro de Saúde da cidade para ser testado à Covid-19. Carregal do Sal e Rezende continuam a marcar passos neste desconfinamento. São, de resto, os únicos conselhos do distrito que travaram e não abriram na totalidade. Em Carregal do Sal e em Rezende, na próxima semana, continuam a aplicar-se as regras do dia 5 de abril. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, Rogério Abrantes, o presidente da Câmara de Carregal, conselho que está, recordo, preso no desconfinamento há cerca de um mês, não esconde a revolta, ainda que esperasse que o conselho se mantivesse com as regras que atualmente estão em vigor. O Autarca já pediu ao Governo para mudar as regras, mas, neste caso, ainda em vão. Eu já falei com o Sr. Coordenador Regional, com o Dr. João Paulo Robelo, já falei com quem posso falar, já expus as minhas ideias, mas ninguém me ouve, descalei que é assim e que seguem os critérios que estão instalados e não há nada a fazer. A Rádio Jornal do Centro conversou também com o presidente da Câmara de Rezende, Garcês Trindade. Garcês Trindade já esperava que o Conselho ficasse retido mais uma vez no desconfinamento. O Autarca acredita que, na próxima semana, Rezende já deve avançar, como vários conselhos já avançaram. Nós já melhorámos muito, não é? Nós chegámos a ter 44 ativos, neste momento temos 18. Portanto, estamos quase só com aquelas contas para municípios que têm pouca gente, são sempre mais complicadas, não é? E colocam-nos ali com um índice que nos coloca, portanto, nesta fase de desconfinamento, ou seja, não penso para a segunda fase, eu acho que é a segunda fase, nós estávamos na terceira, depois recuámos uma, portanto, estamos na segunda fase. Pouco a ver se dentro de oito dias já passaremos para a terceira fase, pronto, isto já melhorará e tudo irá voltar à primeira forma, não é? E o que é preciso é manter o processo de vacinação, acelerar o processo de vacinação e pedir às pessoas para terem cuidado, não é? Rezende e Carral do Sal continuam a marcar passo no desconfinamento português. Se Jorge Sobrado avançar para um cargo político em Viseu, não estarei na campanha. A frase é de Guilherme Gomes, redator da carta Viseu Agora, que pede ao ainda vereador da Câmara de Viseu que ajude a pensar a cidade para os próximos anos. O ator assume que não quer participar ativamente em campanhas políticas. Se o Jorge decidir candidatar de que maneira for, é uma decisão do Jorge, com certeza, e estará acompanhado. Eu deixo de me manifestar publicamente sobre esse assunto, porque já tive a minha dose de campanhas políticas. Simplesmente não é o meu objetivo de vida. Não me vejo como futuro político. E também não me vejo a participar ativamente em campanhas políticas. Eu tenho muita dificuldade em falar sobre estes assuntos. Guilherme Gomes defende que Jorge Sobrado tem capacidades para ser presidente de Câmara de Viseu. O ator defende que o ainda vereador se poderá rodear de pessoas muito capazes. A carta assinada por várias personalidades, a maioria ligada à área da cultura, tem gerado críticas desde que foi publicada. Uma das críticas é a de que os subscritores fazem parte de um lobby da cultura em Viseu. Guilherme Gomes rejeita essa crítica. Nunca me entendi como um lobbyista da cultura em Viseu. Eu não me revejo nisso. A mim, o que me move é precisamente a sensação de isenção que estes concursos dão. A ideia de haver um concurso para os apoios à cultura é uma coisa que a mim me salva, que me dá garantias de que uma pessoa que não tem histórico cultural, que nunca teve um projeto apoiado, possa construir uma candidatura forte o suficiente para ser apoiada. Guilherme Gomes, redator proponente da carta que dá nome ao movimento Viseu agora, subscreveram este movimento várias personalidades ligadas à área do espetáculo e não só. Até ao final do mês, Jorge Sobrado prometeu dizer que papel quer assumir nas próximas eleições autárquicas. Estas e outras declarações de Guilherme Gomes para ler em detalhe, jornaldocentro.pt, num dos artigos da newsletter semanal do Jornal do Centro, estará online amanhã, sábado, logo pela manhã. Correio Campos diz que é urgente corrigir um erro histórico com mais de 100 anos e fazer com que o comboio regresse a Viseu. O ex-ministro da Saúde é o novo comentador do espaço Conversa Central. No início, a linha da Beira Alta não passou por Viseu porque não houve nenhum entusiasmo das forças vivas de Viseu, sobretudo dos grandes proprietários, que achavam que o comboio chegaram a escrevê-lo, que o comboio adrenava as riquezas agrícolas da região. E, portanto, que não era muito interessante. Isso é uma visão completamente conservadora, passadista, retrógrada, e isso afastou uma linha, uma via larga da Beira Alta da nossa cidade. Hoje temos que ter outra conversa, temos que pensar que o caminho de ferro é o futuro. O ex-ministro socialista defende que, apesar da discussão à volta do comboio, não se deve abandonar a autostrada Viseu Coimbra. São palavras de Correio Campos, antigo ministro da Saúde, que é o novo comentador da Conversa Central, que pode ouvir esta sexta-feira na Rádio Jornal do Centro e sempre em podcast. Pela primeira vez, a festa das cavacas de Rezende vai decorrer online. O certame começa já esta sexta-feira. Maria José Dias, vereadora no município de Rezende, está confiante que a venda de cavacas não se vai ressentir por causa da pandemia. Eu penso que o Covid não vai interferir. Sendo online, penso que, eventualmente, o facto de haver este problema de Covid até pode ser que ajude. Vamos vender as cavacas e, para além das cavacas, vamos também vender produtos de Rezende, nomeadamente vinhos, licores, compotas. O festival vai contar com um total de 23 produtores dos vários produtos regionais. Destes, mais de uma dezena vão produzir cavacas. Entretanto, o município estabeleceu uma parceria com a Dolman. Maria José Dias destaca que esta corte permite enviar cavacas através dos correntes. Isto já é um produto que já alguns produtores costumam enviar pelo CTT. A perspectiva é que consigamos vender bem e chegar com o produto a outras zonas do país onde até então não conseguimos chegar. As cavacas de Rezende com renome nacional. Os portos serão gratuitos, assegura o município. As expectativas são altas para este 14º festival, que pela primeira vez não vai ser realizado online. decorre entre hoje, sexta-feira, 7 de maio, e decorre até o dia 16 deste mês. Noticiário Regional com edição de Carlos Esteves. A informação está de volta à antena ao meio-dia e meia. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt. Sem mínimos para que aproveita ao máximo. Até 23 de maio, ao pagar com o cartão ONU e OSXAM, seja qual for o valor das suas compras, escolha a modalidade...